No programa vamos colocar a cidade em destaque. O resumo do dia está aqui na Praça 8 de Abril, onde uma movimentação muito bem organizada, diga-se de passagem, muito tranquila, por parte de proprietários de academias que estão também sofrendo bastante com os decretos apresentados pelo prefeito Emanuel Pinheiro em relação à abertura de seus estabelecimentos. Então eles vieram aqui, fizeram uma manifestação tranquila, tentando conscientizar as pessoas que passam por aqui pela praça. Como é que está em termos de negociação junto à prefeitura? Então, nossa classe não está sendo atendida, nós estamos tentando mostrar para o prefeito, porque nosso movimento é organizado, sem xingamento, porque somos profissionais da saúde, promotores da saúde, somos essenciais. Então quando uma pessoa fica em casa, ela está sendo levada para o sedentarismo. Então o risco dela está sendo aumentado. Nós, educadores físicos, não somos somente estética, não vendemos somente estética. Muitos procuram o nosso serviço para a promoção da saúde, para a diminuição das dores, seja articular, qual for fortalecimento entre outros serviços que nós podemos oferecer à população. E isso que a gente não está entendendo, qual é o critério que o prefeito e a sua comissão estão utilizando para tirar ou colocar algum segmento do essencial ou não. Porque a educação física, ela é essencial. Então a atividade física é saúde, a atividade física é bem-estar, as pessoas estão adoecendo dentro de casa, as pessoas estão ficando estressadas, as pessoas estão tendo crise de pânico dentro de casa. Então, neste momento, os provedores de saúde para essas pessoas, sim, são os profissionais de educação física que estão 100% preparados, estudaram para cuidar de vidas e, de repente, não estão incluídos na categoria de serviços essenciais. Então eu acho um pouco trágico, por exemplo, um comércio estar aberto, onde eu posso comprar um sapato e eu não posso ir fazer uma atividade física. Então, para mim, existe uma falta de equilíbrio aí, a gente está lutando por essa causa, a gente está lutando pelos profissionais e a gente está lutando, sim, pelas pessoas, pela sociedade. Muitas vezes a gente está sendo criticado porque a gente quer abrir as academias ou quer trabalhar, mas existe algo muito maior por detrás disso, que é a possibilidade, além de salvar vidas, levar à saúde física e mental, também é salvar muitos profissionais. A gente tem mais de 7 mil profissionais registrados no CREF, mais de 7 mil profissionais registrados no CREF. E hoje esses profissionais estão impossibilitados de gerar as suas rendas.